Às 11, uma atmosfera de tensão envolve os habitantes de Ferron, em New Jersey, que se questionam se o fenômeno se repetirá. Há aproximadamente uma semana, a região vem sendo assolada por ruídos intensos e retumbantes. O enigma persiste, pois a origem exata desses sons permanece desconhecida. Estávamos nos encarando, assim, como se estivéssemos sob um chapéu, compartilhando um momento único e inesquecível. As pessoas do condado de Doge se encontram em um estado de curiosidade, questionando-se sobre a natureza do que presenciaram. Sim, o estrondo que ressoou foi obra de uma força da natureza ou de uma espécie distinta. Weird. 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 Portanto, desde as primeiras horas da manhã, das 1 às 4 horas e 30 minutos, em Tarzana, Los Angeles, um som ensurdecedor ecoou do céu, assemelhando-se a trombetas. Tinta à base de água, as primeiras horas da manhã, das 2 horas e 30 minutos, em Tarzana, Los Angeles, e aí e aí e aí e aí e aí e aí É quem? Jesus Cristo? Por favor, por favor. Pai. Deus? Jesus? Quem seria você? Foi quando Morales, ao lado de fora de sua residência em Burbank, Califórnia, testemunhou um espetáculo insólito nos céus. Um objeto voador não identificado que se assemelhava a uma figura humana a descer das nuvens. É quem? Jesus Cristo? No vídeo, Pablo é ouvido informando sua família sobre sua convicção de estar diante da segunda vinda de Jesus, dizendo à sua mãe, em espanhol, que a silhueta se assemelha a um homem. Naquela noite, dois raios de luz potentes iluminavam o céu como um tributo às vítimas dos atentados de 11 de setembro. Um homem capturou esta cena com sua câmera e, ao revisar a imagem em casa, identificou o que parecia ser uma figura humana. A causa exata desses fenômenos, contudo, permanece um mistério. Numerosos relatos sugerem que os recentes eventos são parte do projeto Blue Beam, uma hipótese de conspiração que postula que governos ou forças dominantes pretendem iludir a humanidade com uma invasão alienígena fictícia, empregando tecnologias sofisticadas e manipulação psíquica. Este cenário ressoa com as advertências bíblicas sobre os sinais do fim dos tempos, que incluem fenômenos celestiais e enganos massivos. Raízes da hipótese do projeto Blue Beam e paralelos bíblicos A hipótese do projeto Blue Beam ganhou notoriedade na década de 1990, creditada a Serge Monast, um escritor canadense que afirmou ter desvendado um esquema oculto governamental. Segundo Monast, o projeto Blue Beam consistia em uma operação altamente confidencial dividida em quatro fases cruciais, comunicação ilusória com o divino. Através de tecnologia de ponta, um holograma persuasivo de uma divindade seria exibido nos céus convencendo as massas de que estavam testemunhando um fenômeno sagrado. Este aspecto espelha as advertências bíblicas sobre falsos profetas e falsos cristos que surgiriam para enganar muitos. Mateus 24, 5 Simulação de catástrofes ambientais Projeções de calamidades ambientais como sismos e maremotos seriam fabricadas para incitar pavor e desespero entre a população. Tais eventos são ecoados nas escrituras que predizem desastres naturais e fome como precursores do fim dos tempos. Mateus 24, 7 Invasão extraterrestre fabricada Uma encenação de ataque extraterrestre seria realizada persuadindo o público de que o planeta Terra enfrenta uma ameaça de outras galáxias. A Bíblia menciona sinais no céu e fenômenos extraordinários que antecedem o grande e glorioso dia do Senhor. Atos, dos Apóstolos 2, 17 a 21 Essas associações destacam como a teoria do projeto Blue Beam pode ser vista sob a luz das profecias bíblicas sobre o fim dos tempos convidando a reflexão sobre a natureza dos eventos mundiais e a veracidade das escrituras sagradas. Diante das catástrofes naturais que têm assolado o mundo recentemente tempestades devastadoras, inundações catastróficas deslizamentos de terra mortais e outros desastres muitos se perguntam Estamos vivendo um roteiro de ficção científica? Ou será que esses eventos são um prelúdio para os sinais apocalípticos mencionados nas escrituras sagradas? Enquanto alguns argumentam que as tecnologias avançadas poderiam simular tais calamidades outros veem essas manifestações como genuínas da natureza em tumulto possivelmente alinhadas com as profecias bíblicas Essas interrogações nos levam a ponderar sobre a realidade que nos cerca e a buscar discernimento para diferenciar entre possíveis manipulações engenhosas e eventos autênticos Como podemos navegar por essa era de incertezas e manter a lucidez diante de possíveis enganos globais? Será que estamos testemunhando o cumprimento das escrituras ou somos espectadores de uma era de avanços tecnológicos sem precedentes? Incrível esse espetáculo no céu O que será que está se desenrolando lá em cima? Mas veja só Ali tem um círculo Parece mesmo uma nuvem É como um enigma celeste Um pedaço que falta no quebra-cabeça Ou talvez seja algo mais O que será que está acontecendo com essas pombas? Os eventos catastróficos recentes são sinais dos tempos À medida que enfrentamos desastres naturais e fenômenos que desafiam a explicação Muitos se voltam para as escrituras em busca de respostas A Bíblia fala de tempos turbulentos que precederiam o fim dos dias Será que estamos testemunhando o cumprimento dessas profecias? A Bíblia é mais do que uma coleção de histórias É uma mensagem divina? Os 66 livros da Bíblia Escritos por cerca de 40 autores diferentes ao longo de milhares de anos Contém profecias que muitos acreditam estar se cumprindo hoje Para os fiéis Isso é evidência de que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus E não uma invenção humana A tecnologia pode ser um reflexo do conhecimento e da sabedoria divina? Embora a tecnologia tenha trazido avanços incríveis Como a chuva artificial em Dubai Ela ainda é uma criação humana Limitada e imperfeita Para muitos A natureza e seus fenômenos São manifestações do poder e da glória de Deus Algo que a tecnologia jamais poderá replicar ou controlar completamente Estamos vivendo os últimos dias conforme descrito na Bíblia? Para aqueles que creem nas escrituras Os sinais são claros Os eventos atuais parecem alinhar-se com as profecias bíblicas sobre o fim dos tempos Sugerindo que podemos estar nos aproximando de uma era de transformação espiritual e redenção Ainda está com dúvidas? Então observe alguns textos bíblicos referentes a esse assunto Apocalipse 16, 13 a 21 Este trecho do Apocalipse descreve a derramação das sete taças da ira de Deus Que resultam em uma série de eventos catastróficos Como pragas, escuridão e desastres naturais É uma representação simbólica do julgamento divino sobre a terra Marcos 13, 7 a 9 Jesus fala sobre guerras e rumores de guerras, terremotos e fomes como o princípio das dores Ele adverte que os seguidores serão perseguidos Mas esses eventos são apenas o começo das tribulações finais Mateus 24, 7 Este versículo é parte do discurso escatológico de Jesus Onde ele menciona que haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares Indicando o início das dores de parto que precedem a nova era Isaías 45, 7 Deus declara que ele é o criador de tudo Tanto da luz quanto das trevas E que tem poder sobre a paz e o desastre Isso ressalta a soberania divina sobre todos os aspectos da criação Segunda Pedro 3, 7 Pedro fala sobre o dia do julgamento e a destruição dos ímpios Mencionando que os céus e a terra que agora existem Estão reservados para o fogo Mateus 24, 30 a 31 Este trecho descreve a segunda vinda de Jesus Onde ele virá com grande poder e glória E os escolhidos serão reunidos de todas as partes do mundo Quais são os sete selos? No labirinto simbólico do Apocalipse O prelúdio do Novo Testamento Repousa um pergaminho selado com sete selos misteriosos Estes selos, conforme descritos nas escrituras Anunciam eventos catastróficos Marcando o prenúncio do retorno de Cristo e o início do fim dos tempos Desdobrando-se do capítulo 5 ao 8 do Apocalipse A visão dos sete selos surge das revelações do apóstolo João Em seu exílio na remota ilha de Pátimos Nesta visão divina fica claro que nenhum mortal ou entidade celestial Possui a autoridade ou a virtude necessária para romper os selos E revelar os segredos contidos nos pergaminhos Nem mesmo os mais fiéis servos de Deus O peso dessa constatação aflige a alma de João Que se entristece com a incerteza de se alguém é digno de decifrar as profecias do pergaminho lacrado Em meio ao desespero, uma epifania se revela Um ancião, um mensageiro da esperança, surge para aliviar a angústia de João Anunciando a presença de um ser digno de quebrar os selos e desenrolar o pergaminho Descendente da tribo de Judá, da linhagem de Davi Esta figura mística, reverenciada por sua ascendência e autoridade divina Detém o poder de desvendar os mistérios do pergaminho Para muitos, essa figura é indubitavelmente Jesus Cristo O Filho de Deus encarnado As interpretações teológicas, no entanto Divergem entre as diferentes denominações cristãs Alguns veem o portador dos pergaminhos como o próprio Deus Atuando na história da humanidade Durante a pandemia de Kove A dezenove que assolou o mundo no início de dois mil e vinte Houve quem especulasse que os acontecimentos refletiam as visões dos primeiros quatro selos Embora sem evidências concretas Argumentos foram apresentados Traçando um paralelo entre a crise global e as profecias Diante das advertências do Apocalipse Convido você a mergulhar nesses enigmas A ponderar sobre as verdades eternas das escrituras sagradas E a discernir o significado dessas profecias em nosso mundo atual Quais são as sete trombetas que seguem na sequência profética do livro do Apocalipse? As sete trombetas são eventos significativos que se estendem do capítulo 8, 2 ao 11 Narrados a partir da visão de João De forma similar a Oé Celos A primeira trombeta traz uma tempestade de fogo e sangue que devasta parte da terra A segunda faz uma estrela cair do céu Provocando uma explosão marítima A terceira trombeta faz com que uma estrela envenene rios e fontes causando mortes E quando a quarta trombeta soa E uma fração do sol, da lua e das estrelas se apaga Lançando um manto sombrio e uma expectativa tensa sobre todo o globo Quinta trombeta Quando soar, uma entidade de aspecto infernal acende, trazendo ruína e agonia à AOS que não foram marcados por Deus Sexta trombeta Ao ecoar, um imenso exército de gafanhotos colossais do Oriente é liberado, espalhando guerra e devastação em larga escala Sétima trombeta Seu som anuncia o domínio supremo de Deus e o término desta era Preludiando a abertura de um novo pergaminho e o início de uma nova criação Os eventos das sete trombetas e dos sete selos estão entrelaçados na profecia do livro do Apocalipse Enquanto os sete selos desvendam uma sequência de desastres prenunciando o fim dos tempos As sete trombetas intensificam essas adversidades com calamidades adicionais e juízos divinos sobre a terra Cada evento prepara o palco para o próximo, com os selos estabelecendo os julgamentos iniciais E as trombetas elevando a magnitude desses castigos Além disso, as sete trombetas podem ser vistas como a resposta celestial às preces dos santos Conforme descrito em Apocalipse 8, 35 Simbolizando a intervenção divina frente ao sofrimento e perseguição do povo de Deus Os sete selos lançam as bases para os eventos finais Enquanto as sete trombetas ampliam e aceleram esses acontecimentos Culminando no plano salvífico de Deus para a humanidade Os quatro cavaleiros do Apocalipse, envoltos na mística da profecia Avançam do Apocalipse com autoridade sobre as esferas da doença, guerra, fome e morte À medida que a narrativa se desenrola no sexto capítulo Cada cavaleiro surge como um mensageiro sombrio de desgraças iminentes Sua presença projetando uma sombra sobre uma parte significativa do planeta Nas meditações escritas pelo teólogo Fred Doe, em 2005, ele expressou um alerta que ressoa através dos tempos A cadência dos cavaleiros torna-se cada vez mais intensa, pronunciando a aproximação de uma calamidade inevitável Ele sugeriu que os cavaleiros finais aguardam apenas o surgimento de uma praga virulenta Capaz de afligir uma parte considerável da humanidade Uma previsão que ganhou novos contornos com o surgimento da pandemia de Covid-19 e os eventos de 2020 Em meio a um debate acalorado sobre as reflexões proféticas Muitos viram na pandemia o cumprimento do quarto selo Um pensamento inquietante que impulsionou discussões escatológicas para o centro das atenções em finais de 2021 As estatísticas alarmantes do Centro de Pesquisa e Política de Doenças Infecciosas Testemunham um número impressionante de vidas perdidas pelo vírus Com cerca de 43% da população mundial Um número estonteante de 3 a 8 bilhões de pessoas sucumbiram à sua disseminação insidiosa Mesmo com um número tão elevado de vítimas O ciberespaço fervilhava com especulações sobre o significado doloroso da pandemia No grande mosaico da profecia Se a cove 19. For o pivô do quarto selo Isso sugere que mais 3 selos estão prestes a ser desvendados Antecipando o retorno glorioso de Cristo Mas antes de explorarmos o mistério desses selos futuros Vamos primeiro decifrar os mistérios que cercam os 4 cavaleiros Esses espectros que cavalgam na beira da eternidade Seus cavalos carregando o peso do destino humano O termo Apocalipse, originário do grego Carrega um significado profundo Indicando não apenas um cenário de fim dos tempos Mas uma revelação monumental das verdades divinas No livro místico do Apocalipse O apóstolo João serve como o condutor dessas visões celestiais Oferecendo um vislumbre do drama escatológico Que se desenrola nas horas crepusculares que antecedem o segundo advento de Cristo Envolto em mistério e reverência O relato profético desvenda uma série triádica de julgamentos Culminando em um abalo cataclísmico que ressoa pelo cosmos Nos capítulos 6 a 18 do Apocalipse São revelados os selos, as trombetas e os julgamentos audaciosos Cada um proclamando a justiça divina sobre o mundo à beira do colapso espiritual Ressoando os solenes avisos de Jesus encontrados nos evangelhos sinóticos de Mateus, Lucas e Marcos A era que se aproxima é conhecida como a Grande Tribulação Um período de angústia e tumulto sem precedentes na história humana Contra esse cenário apocalíptico Os julgamentos selados surgem como as primeiras notas na Sinfonia da Justiça Divina Revelando o capítulo inexorável da providência No coração desses julgamentos está um pergaminho selado por sete selos Simbolizando a reivindicação da terra e a herança que pertence por direito a Cristo O Cordeiro que foi sacrificado com solene reverência Observamos o Cordeiro, o único merecedor da honra e autoridade divina Enquanto ele rompe cada selo, liberando os julgamentos correspondentes que ecoam através dos tempos Do reino celestial surgem quatro cavaleiros Manifestações etéreas de conquista, guerra, fome e morte Cada um sob o comando de entidades celestiais Seus rostos ocultos pelo brilho sagrado de seu mandato divino O primeiro cavalo, um esplêndido corcel de alabastro Carrega um cavaleiro adornado com uma coroa real e empunhando um arco emblemático Sob a aparência de soberania e comando, esconde-se uma verdade alarmante O cavaleiro, frequentemente visto como o anticristo, surge como um mensageiro de uma paz ilusória e promessas vazias Aprisionando a humanidade em uma rede de traição e ilusão No cerne desta revelação está a ominosa profecia de Daniel Que antevê a manipulação do anticristo, que sob o manto da concórdia planta as sementes da ruína Este é o prelúdio para um embate cósmico entre as forças da luz e da escuridão Onde a divindade suprema enfrenta a insensatez mortal e o destino da criação pende na balança O termo apocalipse, de origem grega, carrega um significado revelador Transcendendo a ideia de um fim catastrófico para se tornar uma grande epifania das verdades celestiais No crepúsculo que antecede o segundo advento de Cristo O apóstolo João transmite visões de um drama escatológico repleto de mistério e maravilhamento A narrativa profética desdobra uma sequência triádica de julgamentos Culminando em um abalo que ressoa pelo cosmos Conforme revelado nos capítulos 6 a 18 do Apocalipse A era que se avizinha é denominada a Grande Tribulação Um período de aflição e tumultos sem precedentes Diante deste cenário apocalíptico, os julgamentos selados soam como as primeiras notas na sinfonia da justiça divina Revelando a marcha inexorável da providência O Cordeiro, o único merecedor de honra e autoridade divina Rompe cada selo, desencadeando os julgamentos correspondentes que reverberam através dos tempos Dos céus surgem quatro cavaleiros Figuras etéreas de conquista, guerra, fome e morte Cada um guiado por entidades celestiais, seus semblantes ocultos pelo fulgor sagrado de seu mandato divino Sob o verniz de majestade, revela-se uma verdade sinistra O cavaleiro, muitas vezes interpretado como o anticristo Emerge como um arauto de uma paz enganosa, tecendo uma trama de traição e engano A profecia de Daniel, que prediz a manipulação do anticristo Serve como um prólogo para o grande drama da convulsão escatológica Um prelúdio para o embate cósmico entre as forças da luz e das trevas Se desenrola, onde a soberania divina confronta a insanidade humana E o destino da criação pende na balança Em Daniel 8, 25 Somos alertados sobre a fragilidade da paz Uma calmaria que pode rapidamente ceder lugar à destruição Um eco das palavras do apóstolo Paulo AOS, Tessalonicenses Que descreve como a ruína sobrevirá repentinamente à humanidade Tão inesperada quanto as dores de parto Quando o segundo selo é rompido Conforme Apocalipse 6, 3 a 4 A terra afunda no caos da guerra Simbolizada pelo surgimento de um cavalo vermelho ardente A este cavaleiro foi dada a autoridade para retirar a paz da terra Desencadeando uma onda de violência e derramamento de sangue Acredita-se que este cavaleiro represente o ápice da falsa paz instigada pelo anticristo Bem como o início de conflitos em escala global A espada empunhada pelo cavaleiro sublinha a extensão da devastação que se seguirá Enquanto sua forma semelhante a uma adaga curta Sugere a natureza pessoal e brutal da violência que se desdobrará Jesus em seu discurso profético no Monte das Oliveiras Previu esses tempos conturbados Advertindo contra o alarme diante das guerras e rumores de guerras Antecipando um período em que nações e reinos se enfrentarão Acompanhados por fomes e terremotos Como relatado em Mateus 24, 6 a 7 A chegada do terceiro cavaleiro montando um cavalo negro simboliza a praga da fome que assolará a terra Com a abertura do terceiro selo a escassez se torna desenfreada Ilustrada pelas balanças que o cavaleiro segura Representando o racionamento meticuloso de alimentos Os preços exorbitantes para o sustento básico são anunciados por uma voz celestial Indicando um denário por um litro de trigo ou três de cevada Enquanto os produtos de luxo como o azeite e o vinho são poupados O valor de um denário, equivalente a um dia de salário no primeiro século Mal proveu o suficiente para sustentar uma pessoa com um litro de trigo Suficiente apenas para uma refeição A cevada, geralmente considerada alimento para animais Torna-se um recurso escasso para os necessitados Enquanto o azeite e o vinho, essenciais na culinária, permanecem intocados A balança do cavaleiro do cavalo negro simboliza um sistema econômico rigoroso Que fornece apenas o suficiente para sustentar o trabalho de um dia Elevando os preços dos alimentos a níveis exorbitantes E ampliando o sofrimento causado pela fome O surgimento do quarto cavaleiro, montando um cavalo pálido Marca o ápice dos julgamentos anteriores Quando o quarto selo é rompido, o cavaleiro, identificado como a morte E acompanhado por Hades, recebe autoridade sobre um quarto da terra A cor pálida do cavalo, reminiscente da cor da morte Simboliza o poder letal da morte A consequência inevitável da guerra, da fome e da pestilência Enquanto a humanidade enfrenta o assalto implacável dos quatro cavaleiros A severidade da tribulação anunciada por Jesus em Mateus 24, 21 Se torna evidente No entanto, mesmo diante do caos e da ruína Persiste uma centelha de esperança A ira divina, como descrita no Apocalipse Também pavimenta o caminho para a redenção por meio da fé em Jesus Cristo Sua morte e ressurreição oferecem escape do julgamento iminente Mas para os que recusam essa salvação Não há abrigo da vingança celestial Uma realidade alarmante destacada pelo autor de Hebreus Ignorar a chance de salvação nos deixa expostos à marcha implacável do julgamento Enfatizando a necessidade premente de aceitar a promessa de vida eterna Oferecida pelo Senhor Em unidade de fé, façamos uma pausa e atendamos ao chamado vibrante do Espírito Santo Que nos convoca através das tempestades da existência A luz do Senhor brilha com intensidade constante E engajar-se nesta batalha cósmica é mais do que um dever solene É uma responsabilidade sagrada Mantenhamo-nos firmes em nossa fé Inspirados pelos exemplos daqueles que vieram antes de nós Como Daniel entre leões, Josué diante das muralhas de Jericó E Paulo, transformado pela graça no caminho para Damasco Em tempos turbulentos, nossa união é mais crucial do que nunca Ergamos nossas vozes em oração fervorosa Não só pela nossa salvação, mas pela de todas as almas que buscam o conforto da luz divina Preparemos nossos corações e fortaleçamos nossos espíritos para os desafios vindouros Com coragem e fé inabalável, encontramos refúgio nas escrituras sagradas Pois está escrito que nada pode nos separar do amor de Deus Romanos 8, 30 e 9 Permaneçamos unidos e determinados contra as sombras invasoras Contra as tramas dos demônios e as maquinações do mal Esforcemos-nos para ser faróis de esperança, vasos de compaixão E canais do amor divino em um mundo coberto pelas trevas Com um propósito comum e fé inabalável na providência do Senhor Podemos superar qualquer obstáculo Enfrentar todas as tempestades e emergir vitoriosos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador Avancemos, irmãos, de mãos dadas e corações unidos Em solidariedade e fé inquebrantáveis Pois juntos, sob a graça divina, prevaleceremos, resistiremos e triunfaremos Se você apreciou este conteúdo, por favor, deixe seu like e inscreva-se Seu apoio também é nossa motivação Não esqueça de ativar o sino de notificações para receber as atualizações dos nossos vídeos mais recentes Obrigado por se juntar a nós nesta jornada épica através das páginas da Bíblia Continuemos juntos, homens e mulheres, jovens e crianças Voando para novos horizontes rumo à eternidade Que vocês busquem sempre a graça de Deus e vivam em sua luz Que a paz e a sabedoria estejam com vocês Obrigado a todos e espero vê-los em nosso próximo vídeo Um grande abraço Que Deus abençoe suas vidas Amém